Olá criadores, sejam bem-vindos ao meu canal, Canaril Almada. O meu nome é Leandro Leitão e hoje vou-vos falar como preparar o germinado para dar à criação. São coisas muito simples e muito importantes para o nosso dia-a-dia na alimentação das aves. Por isso, não saiam daí. Meus amigos, o meu germinado é simples. Níger. Este ano vou dar só níger germinado aos meus pássaros, ok? Depois vou misturar mais umas quantas coisas, mas o níger é o que eu vou dar aos meus pássaros. Por isso, para começar a dar germinado, meto duas doses destas, ok? Isto pesa sensivelmente 200 gramas, tendo em conta que o comedouro há de andar à volta dos 15 gramas, mais coisa menos coisa, neste caso 28 gramas, ok? Pronto, mas normalmente eu faço isto pela dose e não faço pelo peso. Ou seja, são 215 gramas, menos 28 gramas, eu meto duas doses destas, ok? Duas doses. Depois enche-o com água. A água vai ficar aqui cerca de 12 horas, ou seja, mais ou menos, não quer dizer que seja, mas amanhã, às 9 da manhã, está pronto a tirar, ok? Depois fica num colador, de um dia para o outro, e só no dia seguinte é que está pronto a dar aos canários, ok? Normalmente eu mexo isto, que é para mais facilmente as sementes se molharem, ok? Meus amigos, o germinado está feito, 12 horas dentro da água, vão poder ver. Agora o germinado já está praticamente todo no fundo, significa que já está com água. Eu hoje, como é o primeiro dia, vou dar diretamente o germinado, mas normalmente, como eu já falei, dou no dia a seguir. Fica um dia aqui, para depois, no dia a seguir, dar o germinado. Mas hoje, como é o primeiro dia, ainda não tenho aves nascidas, também não a traí. Vou internar aqui o germinado, que é o níger. Ok, está feito. Trabalhar só com uma mão não é fácil, vou estar a mostrar a outra. Como podem ver, ele é a água do germinado, ok? Aqui nesta tacinha, já tenho o rusco, que é o que eu vou dar, misturado com o germinado. Ainda vou misturar mais papa seca, que é para absorver o resto da umidade que ele vai ter. Mas vocês, fiquem aí, não saiam daí, que eu vou vos mostrar depois o resultado final, ok? Meus amigos, a mistura está feita, como podem ver, olha. Top, top, soltinho. Queixo se quer. Por isso, agora é só começar a dar. Como podem ver, já está. Papinha soltinha. Se conseguirem adivinhar a minha mistura, metam aí nos comentários, está bem pessoal? Eu também depois vos direi, mais para a frente. Agora é um vídeo apenas a mostrar como é que eu faço a minha... a minha... o meu germinado. Pronto. Isto é para dar agora aos pais, que dentro de dias vão ser pais, ok? E é para eles começarem já se habituar a esta comida e terem comida lá à parta para poder dar às crianças. Pois é, meus amigos, chegámos mais uma vez ao fim. Como podem ver, é de fácil preparação. E alguma dúvida que vocês tenham, basta perguntar aí nos comentários que eu terei o maior gostei em responder. Se inscrever, façam like no vídeo, se gostarem, claro. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E partilhem o vídeo com todos os vossos amigos. É super importante que façam isso para conseguirem alcançar o número maior de pessoas, criadores. Com isso, ajudam-me a mim, motivam-me a mim a trabalhar cada vez mais para vos dar novas dicas, como esta. E vocês acabam por cuidar melhor dos passarinhos, que é o que toda a gente quer, ok? Por isso, fiquem bem, pessoal, e obrigado por assistirem este vídeo.